Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui rapidinho para fazer a introdução desse vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe algumas receitinhas que eu fiz ao longo da semana para mostrar para vocês. Como é o primeiro vídeo desse estilo, na verdade tem alguns vídeos mais ou menos nesse estilo, mas era mais de comidinhas da Helena, de lanches, não que fuja muito do que eu coloquei agora, porque a Helena come a mesma comida que a gente e o Gui também. Mas é a primeira vez que eu solto nesse formato mesmo com essa intenção. Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa o like, que aí eu tento trazer pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias. Esse vídeo é mais uma experiência mesmo para ver se vocês vão gostar desse tipo de conteúdo. Então fiquem com almoço, janta, lanchinhos e algumas refeições que a gente fez durante essa semana. Espero que vocês gostem. Então, o almocinho hoje tem macarrãozinho com molho de tomate natural, cenourinha feita no forno, com sal, alecrim, orégano, carne e milho, espinafre e azeitona. Café da manhã de hoje da Helena, é um ovinho mexido e aqui a gente tem damasco e uva passa. Jantarzinho de hoje, arroz integral, milho, carne e alface. Esse milho eu cozinhei espiga mesmo e debulhei, carninha, bife normal picadinha, saladinha de alface com azeite e arroz integral normal. Almoçinho de hoje pronto. Então eu tenho brócolis, esse macarrãozinho aqui eu fiz um molho de cenoura, beterraba e tomate. Então eu refogo tudo, deixo cozinhar um pouquinho e depois bato... Deixa eu ver, meu amor. Já te mostro, meu amor. Depois eu bato tudo, viro um molhinho, então é um macarrão cor-de-rosa. Ajuda seu irmão, filha. Ajuda. Nossa, hoje o almoço tá tumultuado por aqui, como vocês podem ver, mas esse é o almoço de hoje. Jantar de hoje, não era esse o cardápio, era arroz com brócolis, frango no molho de tomate com milho, mas eu esqueci que eu não tinha molho de tomate congelado natural e o Guilherme não come ainda nada industrializado. E como ele tá comendo a mesma comida que a gente, eu tive que mudar. Então eu fiz frango na laranja, o arroz com espinafre mesmo e fiz uma cenourinha com uns temperinhos, umas ervas no colo. Gente, vou matar vocês no jantarzinho de hoje, mas é polenta e eu gosto de fazê-la assim, bem, com bastante molho. A polenta tá lá embaixo. Ai, deu água na boca. Bastante queijo. Pro Gui, eu fiz assim, só a polentinha com a carninha. E se vocês quiserem receita, deixa aqui nos comentários que eu faço, porque vocês sempre pedem. Então se vocês quiserem mesmo, me fala que eu faço, tá bom? Eu gosto de polenta. Ai, que delícia. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de clicar em gostei se você gostou. Deixa seu comentário aqui, se caso você queira que eu faça alguma receita que eu mostre mesmo, passo a passo, né, de alguma receita dessas que mostrei por aqui. Deixa seu comentário, deixa o seu like pra eu saber que você gostou. e voltar com esse tipo de conteúdo, porque é através do like de vocês que eu consigo ter uma referência se o vídeo tá legal, se não tá, se vocês estão gostando ou não, tá bom? E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E seja bem-vindo à nossa família. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!